Boa noite, sejam muito bem-vindos nessa live de hoje que eu acredito que vai bombar porque nós vamos falar aqui sobre o que aconteceu em Salvador, no carnaval, né? O embate entre a Ivete Sangalo e a Baby do Brasil. Eu quero, antes de mais nada, pedir a todos vocês que estão entrando que já aproveitem, comuniquem, avisem as pessoas que eu estou ao vivo porque hoje nós vamos mostrar o que aconteceu do ponto de vista espiritual. Eu vou aqui, obviamente, contar a vocês também aquilo que eu vi da própria Baby, ela falando o que aconteceu, por que ela fez isso. E aí, então, eu vou analisar do ponto de vista espiritual, do ponto de vista teológico, do ponto de vista bíblico. Nós vamos fazer aqui algumas observações bem importantes. E, antes de mais nada, eu quero pedir a você que ainda não se inscreveu no meu canal aqui no YouTube, que se inscreva, que clique no sininho para receber as notificações e que compartilhe essa live e comente bastante. Para quê? Para que o YouTube possa entender a relevância e a gente possa enviar essa live para muita gente, né? Eu vou aqui dar ainda uns segundinhos antes de começar, porque eu sei que muita gente está entrando. Erison Santana, Luísa, Cláudia... Está passando rápido demais aqui. Boa noite. Paz a todos. Gente, o que aconteceu no Carnaval da Bahia entre a Ivete Sangalo e a Baby do Brasil é algo extraordinário. Eu queria, antes de mais nada, dizer para vocês que, num primeiro momento, o meu coração ficou crítico, né? Falei, poxa vida, o que uma mulher de Deus está fazendo lá? O que uma mulher de Deus está lá no Carnaval, né? Primeiro cantando as músicas que o povo amava, as músicas que ela, obviamente, compôs ou que interpretou. Num primeiro momento eu fiquei assim, né? Porque a gente não está acostumado com um cristão indo a Carnaval, né? Mas eu fiquei muito reflexivo. Falei, poxa vida, a minha opinião, as pessoas me perguntando o que eu achava. A minha opinião é tão importante para muita gente, então eu preciso realmente orar a Deus e pedir alguma direção. Então, ontem eu fiz uma live que foi muito boa no Instagram e o pessoal do YouTube dizendo pastor, faz também no YouTube para a gente, então, ouvir e eu tenho certeza que vocês vão... Vocês estão dizendo que o som está ruim, gente? Olha, eu não sei se é o meu telefone... Olá, o som está chiando. O pessoal está reclamando e está mesmo. Eu não sei o que eu posso fazer aqui, gente. O meu celular está assim. Então, tem gente falando que está ótimo. Vocês vão me aguentar um pouco aí, mas com voz chiada, mas o conteúdo... Eu vou fazer uma oração aqui, gente. Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir que essa live possa estar limpa e livre de qualquer interferência do mundo espiritual, porque, Senhor, o que nós vamos falar aqui é muito importante, Senhor. Então, em nome de Jesus, que nem a internet caia, que o Wi-Fi não caia, que tudo continue de maneira fluente para que a gente possa estar falando a respeito da Tua visão e do tempo que nós estamos vivendo. Porque, gente, uma coisa eu não tenho dúvida. Deus permitiu essa situação porque Ele está querendo fazer algo extraordinário. Eu quero começar dizendo para vocês que hoje eu vi um vídeo da Baby em que ela fala da amizade dela, né? Pela Ivete Sangalo, já de muitos anos. Então, não havia nenhum clima ali de animosidade entre as duas. Muito pelo contrário. Diz que a Ivete a honrou muito e, quando ela estava para terminar, segundo ela, Deus falou com ela. Fale tudo. Ela falou, eu não premeditei, eu não fui lá com essa intenção. E, no entanto, a hora que eu falei, veio tudo a respeito do Apocalipse e veio também a respeito do arrebatamento. E o que aconteceu? A Ivete também não premeditou. Nada ali foi premeditado, gente. A Ivete, na hora que viu, estava combatendo, dizendo, não, nós não vamos deixar. Porque a Baby falou, gente, vocês se preparem, porque o tempo, nós estamos entrando no Apocalipse e o arrebatamento está próximo, está entre 5 e 10 anos. E quem não estiver preparado, e aí ela veio e trouxe essa palavra. E a Ivete, então, por impulso, respondeu, não, nós não vamos deixar o Apocalipse acontecer, nós vamos macetar o Apocalipse. Olha, ela até gaguejou quando ela falou isso, gente. Ela não tinha noção do que ela estava falando. A sensação que eu tinha é que o conhecimento dela do que aquilo que a Baby estava falando era nenhum. Obviamente, quando se fala em Apocalipse, para a grande maioria das pessoas que não conhecem a Bíblia, o Apocalipse é o quê? É coisa ruim que virá, entendeu? É coisa que vai destruir o mundo e tal. O que as pessoas não sabem é que o Apocalipse é um livro de esperança. É um livro que fala da vinda de Jesus. para buscar a sua igreja e, obviamente, fala depois de tudo aquilo que vai vir de juízo sobre o mundo. Mas a atitude da Ivete, gente, foi inusitada. Ela também respondeu por impulso. Então, eu queria fazer para vocês aqui algumas ponderações. Eu fiquei pensando, puxa vida, mas Deus pode usar uma pessoa que vai lá para celebrar uma festa pagã e depois usar essa pessoa para falar da vinda de Jesus? Será que a Baby teria autoridade vinda de Deus e Deus a usaria para fazer isso? E, gente, isso eu confesso que no primeiro momento me deixou meio encucado. sabe, eu não vi o que ninguém estava falando, eu estava refletindo aqui como teólogo, como pastor, como estudioso da Bíblia. Eu queria fazer algumas considerações para vocês. Eu quero começar dizendo o que Jesus disse quando ele entrou na cidade de Jerusalém, no domínio de Ramos, e as pessoas começaram a clamar, né, bendito que vem o filho de Davi, Osana, né, e os líderes fariseus mandaram eles, falaram a dizer, Senhor, manda eles calarem a boca, eles estão dizendo que o Senhor é o Messias. E Jesus disse, se eles não clamarem, as pedras clamarão. Então, deixa eu dizer uma coisa para você, o que Jesus está ensinando ali é que as coisas que vão acontecer, quando Deus vai estabelecer algum plano, quando Deus vai estabelecer a sua vontade, Ele usa quem quiser, da maneira que quiser e onde quiser. Ah, mas Deus mandaria uma pessoa lá naquele lugar tão pagão, onde tem tanta coisa errada sendo feita? Mandaria, gente. Eu quero lembrar vocês também que houve um profeta no passado chamado Jonas, e ele recebeu de Deus a incumbência de ir pregar na cidade de Nínive, que era a capital do Império Assírio. Pensa num império maligno, maldoso, eles matavam, eles destruíam, eles decapitavam, eles empalavam as pessoas, enfiavam a cabeça, uma lança na cabeça decapitada das pessoas, botavam na porta das cidades. e aí Deus vem e fala para Jonas que ele devia pregar lá porque senão eles iam morrer, iam ser destruídos, e o Jonas ficou indignadíssimo, ele não quis ir, ele foi para o lado oposto, ele pegou um navio e foi para Tarsis, e vocês conhecem a história, Deus manda uma tempestade e o navio estava para afundar e de repente todo mundo foi perguntar para o Jonas, que estava dormindo lá no porão, se ele tinha feito alguma coisa, e ele contou a respeito do que Deus tinha mandado e eles o jogaram no mar, ali ele foi engolido por um peixe durante três dias e depois ele foi vomitado na praia e dali ele parte para Nínive, e ele parte para Nínive e chega numa cidade completamente pagã, idólatra, cheia de deuses falsos, cheias de comportamentos absolutamente contrários à verdade e à ética do relacionamento de um Deus santo, mas Deus o envia lá. Então, quem somos nós para dizer que Deus não poderia enviar a baby no meio daquelas pessoas por amor àquelas pessoas? Porque Deus, quando ele fala para Jonas, ele fala, Jonas, se você não for e eles não ouvirem a mensagem, eu vou ter que destruir até os animais Deus ficou preocupado, então Deus ama aquelas pessoas que estão lá, que são pessoas que estão muitas vezes buscando uma felicidade que não é real, são 3, 4, 5 dias de uma semana de uma alegria passageira, mas que tem consequências, consequências graves, irmãos, consequências graves porque pessoas engravidam sem querer, pessoas pegam doenças sem querer, entendeu? se lançam aos desejos da carne e acabam ali tendo consequências para a sua vida, né? E Deus ama aquele povo, Deus ama aquele povo e eu tenho certeza, sabe gente, que ainda que para mim, se Deus falasse comigo para ir lá eu ia ter dificuldade como o Jonas teve, a baby veio de lá, irmãos, ela é baiana, ela veio daquele mundo, ela ama aquelas pessoas, entende? Ela foi uma artista a vida inteira, ela nunca vai ser uma cristã daquelas convencionais, sabe? Com saia e jeitinho, sabe? Ela não, ela continua, sabe, com os cabelos dela diferentes, pintado, com jeitão, mas ela é uma pessoa que prega rasgado a respeito da fé, eu me lembro que uma vez eu assisti um vídeo dela lá no programa do Jô, eu chorei o vídeo inteiro dela falando abertamente para o Jô Soares a respeito de Cristo, de uma forma rasgada e o Jô bebendo, então vejam, Deus ele usa o que ele quer, se eles não clamarem, as pedras clamarão, entendeu? E Jonas foi até lá, pregou na cidade e a cidade se converteu e eles se arrebenderam e por isso a cidade de Nínive que era a capital do reino assílio, um reino terrível, um reino pagão, eles se converteram e por conta disso eles não foram destruídos. deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu creio que nós estamos chegando mesmo no final dos tempos e Deus ele quer entrar em todos os nichos, por isso que tem muitos atletas que estão se convertendo também, muitos, tem alguns que no campo parecem ter um comportamento antagônico ao cristianismo, aí até os, aqueles que gostam de julgar vão dizer, olha fulano de tal, diz que é cristão, olha o comportamento, gente, o fato de uma pessoa professar fé em Cristo não significa que ela já mudou completamente, isso é um processo, isso não acontece com a gente também, entendeu? alguém está falando, olha, falar até papagaio fala, gente, falar de Cristo não é papagaio, a oportunidade que ela teve ali, eu vou chegar nesse ponto, tá? Mas o que eu quero dizer é que hoje Deus está usando artistas, Deus está usando atletas para falar para um público que eu, como pastor, muitas vezes não vou chegar, embora Deus já está abrindo portas maravilhosas, por exemplo, quando eu vou lá no Vilela, no Inteligência Limitada, eu falo para muita gente que nunca ouviu falar do evangelho, então eu amo quando eu estou lá, quando eu sou convidado para ir lá, mas, gente, tem lugares que eu não vou entrar, entendeu? Então Deus está usando, está usando, está convertendo empresários, está convertendo políticos, está convertendo artistas, está convertendo atletas, e está usando essas pessoas para falarem de Deus. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Existe uma batalha espiritual, eu disse para vocês que esse embate, ele foi, na verdade, Deus trazendo à luz a batalha espiritual que está acontecendo nos nossos dias, porque eu não sei quantos de vocês estão percebendo como a igreja está cada vez mais sendo perseguida. Vocês estão percebendo como existe uma má vontade, um preconceito por parte da grande mídia contra o evangelho. Já perceberam isso? Aí falam de tolerância religiosa, mas só quando diz respeito aos outros credos, o que eu sou totalmente favorável, eu sou pela liberdade de cada um adorar a quem quiser, a prestar culto da maneira como quiser, eu defendo a liberdade de culto para quem quiser, e até para quem não quiser, porque não crê em nada, eu defendo essa liberdade. Agora, existe um preconceito para com a igreja cristã, o tempo inteiro estão se levantando contra nós, e não é só no Brasil, gente, é no mundo inteiro, por isso eu quero dizer, essa é uma batalha espiritual, porque Satanás está furioso, ele está sabendo que está chegando a hora dele, então saiba de uma coisa, queridos, ouçam o que eu estou falando, não se levantem vocês para falar mal de alguém que abriu a sua boca para pregar a mensagem do evangelho, não se levantem, por quê? Porque se isso fosse uma coisa só patética, se fosse somente uma palavra que a Bibi trouxe fora de hora, sem nenhum propósito, a Bibi, a Ivete Sangalo não ia ficar tão indignada, mas a reação dela foi imediata, parece que ela estava mesmo sendo influenciada por seres espirituais, para que ela pudesse anular aquela palavra que foi dita pela Bibi no meio daquele território que era dele, vocês estão entendendo? A gente tem que usar uma linguagem aqui cifrada para não ofender ninguém, mas a batalha espiritual aconteceu, meu povo, por quê? Porque quando uma mulher abre a sua boca para ser como profeta dizendo, para as pessoas se prepararem porque está chegando o tempo do Apocalipse e a volta de Jesus, eu só não concordei com o fato dela marcar a data, não marcou data, mas ela deu uma estimativa, não podemos fazer isso, não podemos dizer que daqui 10 anos, 5 anos, nós não sabemos, se alguém perguntar, muita gente me pergunta, eu posso até dizer, olha, eu acho que sim, mas eu não tenho certeza, quando a gente olha para o redor, para os sinais, para tudo que está acontecendo, a gente fica realmente acreditando que está chegando a hora, a gente só não pode marcar a data e dizer que vai acontecer assim, assim ou a sábado, tá bom? Porque senão a gente vai estar contra a Bíblia, mas o fato é que houve uma reação, gente, uma reação imediata, a Ivete começou a falar sem saber o que ela ia dizer, não, não, não vamos deixar o apocalipse acontecer, depois nós vamos macetar o apocalipse, eu nem conhecia esse verbo, o que significa macetar, amassar, significa destruir, como se qualquer pessoa do mundo pudesse impedir a palavra de Deus se cumprir, porque a Bíblia diz que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão, então queridos, há uma batalha espiritual, então tomem cuidado, tomem cuidado para você que é crente, não ser usado para destruir uma coisa que foi feita, eu confesso para vocês que para mim é estranho também, não estou dizendo que olha maravilhoso, não, eu fui pego de surpresa, eu não iria lá, entendeu, eu não iria lá, mas eu creio que Deus pode ter usado a Bíblia, porque ela também não premeditou, ela estava lá, sabe, cumprindo lá o seu, a oportunidade de exercer o seu dom, o seu talento, isso a gente pode discordar, né, se um crente deveria ir, eu acho que não, porque é uma festa pagã, mas o que eu quero dizer é que Deus, ele é senhor, Deus, ele é senhor, na Bíblia há muitos casos de pessoas que vão no meio do covil, o apóstolo Paulo, por exemplo, ele foi um dia pregar num lugar lá em Atenas, na Grécia, chamado Aerópago, era um lugar onde todas as, todas as, durante os, todos os dias se reuniam os sábios para falar da sua filosofia, mas também para falar dos seus deuses, e ele então apareceu lá no meio daquele lugar cheio de, de deuses pagãos, e ele chegou lá e viu um altar, uma estátua, na verdade, era um altar mesmo, que estava escrito ao Deus desconhecido, ele falou, está vendo esse Deus desconhecido que vocês estão falando aqui, é o Deus verdadeiro, e aí ele pregou o evangelho, então, mas ele estava no meio do covil, ele estava lá num lugar onde o evangelho não estava, estava lá no centro, né, de todo aquele paganismo, que era o paganismo greco-romano, né, agora, o que me, eu depois assisti várias vezes, o que eu fiquei assim, muito intrigado, gente, é o olhar da Ivete, o olhar da Ivete no primeiro lugar assustada, depois ela foi falar, ela gaguejou, nós não vamos deixar o apocalipse acontecer, nós vamos acertar o apocalipse, por que que ela foi falar que ela não tinha nenhuma responsabilidade, e nenhum, por que que ela ia defender uma coisa que a outra falou, ah, se fosse uma coisa simplesmente natural, ela dizia, ela pensa assim, mas eu não penso, eu ia brincar, agora, cuidado, não zombem, não zombem com a palavra de Deus, porque tem muita gente aí zombando, como zombaram também no tempo de Noé, que Noé pregava, que viria o dilúvio, e as pessoas não acreditavam e zombavam a respeito do dilúvio, então, meus queridos, eu quero dizer para vocês que esta é uma batalha espiritual, e a batalha espiritual dos últimos tempos, esses dias eu estava orando, Deus falou comigo, que ele está levantando um grande exército, presta atenção, Deus está levantando um grande exército, mas não é um exército que vem para destruir, mas vem para sarar, não é um exército que vem para oprimir, mas é um exército que vem para libertar, é o exército cuja arma é o amor, é a unção, é a pregação do evangelho, é a palavra, há tempo e fora de tempo, em todos os lugares onde o Senhor enviar, e hoje, o que está acontecendo, faz dois dias que isso aconteceu, e o Brasil ainda está falando sobre isso, gente, você já imaginou que hoje já são milhões de pessoas, gente, para vocês terem uma ideia, o primeiro vídeo que eu postei falando sobre isso, já está com mais dois milhões de visualizações no Instagram, então, só eu, imagine todo mundo que está reagindo a esses vídeos, você já imaginou quantas pessoas no Brasil estão ouvindo falar da palavra arrebatamento, pessoas que nunca ouviram falar arrebatamento, está falando do quê? Aí vai lá dar um Google, o que é arrebatamento? E aí o próprio Google vai dizer, arrebatamento é o que a Bíblia diz que Cristo virá no toque da última trombeta buscar aqueles que nele creem, então, entendeu? Olha ali, eu fiquei sabendo por causa da notícia do telejornal, é isso, muita gente ficou sabendo por causa disso, gente, então, pastor, mas você defende que vá para triulétrico? Não, claro que não, de forma alguma, eu jamais iria, aliás, eu nunca fui nem antes de ser cristão, entendeu? Eu não gosto, nessa época de carnaval, eu nem assisto televisão, não vejo, fico só, sabe, lendo a Bíblia ou então vendo coisas na TV fechada, no YouTube que você pode escolher, mas, gente, mas, cuidado, não acusem, não, porque Deus, ele usa pessoas de formas diferentes, Isaías, Isaías, o grande profeta Isaías, Deus falou com ele, ele pregou durante três anos no peladão, você já imaginava se alguém saísse pelado aí pregando sobre a volta de Jesus hoje, eu ia internar o cara, entendeu? Mas Deus, ele usa quem ele quiser, e a verdade é que essa batalha espiritual, ela existe, e isso deixou realmente o reino espiritual furioso, por quê? Porque pregou uma mensagem que vai direto ao ponto, né? Se ela falasse, olha, Jesus ama, Deus te ama, Deus te ama, todo mundo ia dar glória a Deus, não, não ia dar glória a Deus, mas ia bater palma e tal, mas não, ela trouxe uma mensagem profética de urgência, toma posição, porque está chegando a hora, quem ouvir, tem ouvido os ossos, que o Espírito diz à igreja, venha, não sei se ela usou esse termo, mas ela falou, enquanto é tempo, ouve, a pessoa que está ouvindo, toma posição, porque está chegando o Apocalipse, nós estamos entrando no Apocalipse, e o arrebatamento vai chegar, então deixa eu dizer uma coisa para vocês, essa guerra espiritual que está acontecendo é por causas das vidas, e Deus ama aquelas vidas que estavam lá, todas elas, precisam ter uma oportunidade, oportunidade de ouvir, pelo menos uma vez, ali ninguém mais vai poder dizer perante Deus que não ouviu, porque ouviram a palavra que Deus deu através de uma mulher, pregando naquele palanque, naquele trio elétrico, entendeu? e agora, outra coisa que eu quero ponderar aqui com vocês, alguém aqui perguntou se santidade não está separado, excelente pergunta, excelente pergunta, parabéns, santidade é estar separado, mas deixa eu dizer uma coisa para você, você estar separado é no coração, Jesus, ele nunca fugiu de estar nos lugares, ele curou os leprosos, ele foi chamado de amigo de pecadores, ele foi chamado de beberrão, por quê? porque ele estava no meio dos pecadores, mas nunca se contaminou com eles, ele estava lá exatamente para libertá-los, para curá-los, para pregar a salvação para eles, e nunca se envolveu, ele estava entre eles, mas não fazia parte daquilo que eles faziam, então, eu creio, sabe, eu não tenho, eu conheço a baby, conheço ela, já tive alguns encontros com ela, não conheço a vida dela, assim, mais profundamente, realmente não conheço, mas de uma coisa eu não duvido, que ela tem uma ousadia para pregar, gente, outro dia eu vi um testemunho do Casa Grande, o jogador do Casa Grande, falando de como a baby o ajudou, e muitas vezes ele ficava conversando com ela horas a respeito das coisas de Deus, olha que coisa tremenda, ela foi usada por Deus para falar para o Casa Grande, que está, que venceu, que sabe, venceu a sua luta, entendeu, eu bato palma para ele, porque ele primeiro ele vem e ele revela as lutas pelas quais ele passou, e ele ainda diz que ainda é uma pessoa que uma vez dependente, sempre vai ser algo delicado na vida dele, mas eu sei da época que ela namorou com o Casa Grande, como ela foi importante na vida dele, então ela é uma pessoa que Deus, gente, que Deus coloca nos lugares, e alguém está dizendo que a Ivete vai se converter, ela tem um coração lindo, eu também acho, eu também acho, sempre tive muito carinho pela Ivete, percebo nos olhos dela que ela é uma pessoa de bem, que ela é do bem, que ela é uma pessoa amorosa, ela é humilde, com toda a fama que ela tem, ela não é uma pessoa arrogante, por que ela é tão amada? Porque ela é uma pessoa humilde, agora precisa de Cristo, precisa ser transformada por Jesus, vocês já pensaram se a baby for usada e se ela, depois de ter falado isso, se ela for pesquisar o que é arrebatamento, gente, você sabe que Jesus conta uma parábola a parábola da décima primeira hora e ele fala de um dono de uma fazenda que contrata alguns trabalhadores para trabalhar uma jornada, trabalhar por dia, e aí alguns foram contratados na primeira hora, outros na segunda, na terceira e até aqueles que foram contratados na décima primeira hora, ou seja, o camarada foi contratado, trabalhou uma hora e recebeu pelo dia inteiro, e aí aqueles que ganharam o mesmo tanto que eles, mas que trabalharam mais foram reclamar, e aí Jesus fala que ele cumpriu com o acordo, eles receberam aquilo que eles que foram prometido, mas aí Jesus fala que nos últimos tempos muitos muitos se converterão na última hora. Então, gente, a minha oração, eu fiquei feliz de ver que a baby foi lá, falou do carinho que ela tem pela Ivete, que não é nada disso, que elas não são, que elas não brigaram, que elas são amigas de longa data, mas o fato é que ela liberou uma palavra a respeito do arrebatamento que vai estar, sabe, reverberando em todo o Brasil, gente, eu duvido que tenha alguma pessoa antenada hoje que não tenha ouvido falar dessa situação, dessa pendenga, tá? Então, de qualquer forma, eu quero dizer para vocês que a mensagem a respeito do arrebatamento, ela é muito importante. Eu, muitas vezes, eu tenho postado vídeos falando dos sinais, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram, e algumas pessoas ficam falando, ah, lá vem o profeta do caos, lá vem o profeta que quer botar medo, não, gente, eu não quero botar medo das pessoas, eu quero adverti-las, eu quero mostrar o que a Bíblia está dizendo, eu quero que elas estejam com os ouvidos abertos e parem de enfiar a cabeça na terra como se não fosse acontecer o arrebatamento. Jesus prometeu e ele deu sinais para quando chegar esse tempo e esses sinais estão aí, gente, então nós precisamos entender que a mensagem do arrebatamento e creio que Deus falou mesmo para bem, na última hora fala, fala tudo e ela falou do arrebatamento, por quê? Porque o próximo evento profético que virá da parte de Deus é o arrebatamento, tá? Não se esqueçam, Jesus morreu, isso já se cumpriu, Jesus ressuscitou, já se cumpriu, Jesus já enviou o Espírito Santo, já se cumpriu, qual é a próxima evento profético, ou não somente profético, mas também em que Cristo vai cumprir o seu propósito, é voltar, é voltar, e ele voltará em primeiro lugar para arrebatar os salvos, aqueles que não estão dormindo, mas para aqueles que estão acordados, o apóstolo Paulo fala, vós não sois com os que dormem para que o dia do Senhor vos pegue como ladrão, não, vocês estão antenados, estão com os ovidos abertos, agora o que eu acho mais lindo gente, é que Deus é Senhor, ele usa quem ele quer, do jeito que ele quer, quando ele quer, e onde ele quer, e ele está falando, ele está abrardando, porque quando chegar a hora gente, olha só que guerra hein, aqui o meu vídeo, eu estava aqui no meio de uma oração poderosa, ele caiu, Senhor eu te louvo, eu te adoro, eu reconheço a Deus que o Senhor está levantando, pessoas em todos os lugares, Senhor eu quero aqui orar juntamente com os meus irmãos, e declarar que eu não tenho preconceito, Senhor ainda que eu não concorde com tudo, ainda que eu não faça da maneira como algumas pessoas façam, eu quero declarar aqui Senhor a minha convicção de que está chegando a hora, então sopra Espírito de Deus, sopra Senhor a tua palavra, e que ela possa ir para os quatro cantos da terra, Maranata, ora vem Senhor Jesus, Jesus nós te invocamos, Jesus nós te esperamos, Senhor nós confessamos os nossos pecados, porque não queremos ficar, Senhor nós queremos ser, ó Deus, convocados por ti, e quando tocar a trombeta, nós queremos ouvir a trombeta do Senhor, Pai eu te louvo, porque o Senhor é o Senhor dos senhores, às vezes os nossos olhos, meu Deus, olham para a situação e as circunstâncias, e nós ficamos tristes com o que está acontecendo, mas tu és o Senhor da terra, do Senhor é a terra, e toda a sua plenitude, o mundo e o que nela existe, tu és o Rei dos reis, o Deus dos deuses, tu és o único Deus verdadeiro, o Senhor, aquele que era, que é e que haverá de vir, Jesus, nós te invocamos, Maranata, vem Senhor Jesus, levanta agora, Senhor, um exército de pessoas, que amam o Senhor, em primeiro lugar, e proclamam o teu reino, levanta Senhor, um exército, Senhor, de pessoas, que creem na tua vinda, um exército, não para destruir, Pai, mas para amar, para sarar, para curar, para edificar, para levar a palavra da salvação, Senhor, obrigado pela palavra, que foi liberada, pela Baby, nós oramos pela vida dela, nós abençoamos a vida dela, Senhor, talvez ela esteja ainda, nesse momento, refletindo, Senhor, será que eu fiz direito, mas eu quero te louvar, Pai, porque a tua palavra, ela não voltará para ti vazia, Senhor, essa é a tua promessa, oh Deus, ela vai trazer frutos, Senhor, nós declaramos, frutos de salvação, para todas essas pessoas, que vão ouvir falar, sobre a tua vinda, oh Deus amado, nós te agradecemos, nós te agradecemos, aleluia, aleluia, glórias a Deus, Deus abençoe, queridos, todos vocês, eu vou terminando aqui, mas antes, eu quero perguntar, quero pedir a vocês, é muito importante, nós estamos vivendo num tempo, nós sabemos quanto tempo, teremos com essa liberdade, de pregar o Evangelho, então, nós temos aqui milhares de pessoas, que já passaram, estamos com mais de 6.300 pessoas ao vivo, mas muito mais gente passou, eu quero pedir que você compartilhe essa live, que você faça orações, de declaração, escreva, curta, é o triple C, que a gente pede, é o curtir, é o comentar, e o compartilhar, para que essa live, possa chegar nos quatro cantos da terra, amo vocês, e em breve, estaremos de volta aqui, com algum tema, relevante também, fiquem com Deus.